Tô de volta e agora a trilha sonora vai ficar por conta do poeta do samba, Luiz Carlos da Vila. E aí, Luiz Carlos, tudo bem? Tudo bem, meu compadre. Beleza. Luiz, obrigado por ter vindo aí, por ter aceito o nosso convite. Prazer, meu. Mas é um cantar à vontade, esse é o oitavo CD da sua carreira. Exatamente. É o disco que foi gravado ao vivo no Teatro Rival há mais de quatro anos. E somente no ano passado é que o disco foi lançado e, graças a Deus, ele tá tendo uma caminhada bastante interessante. Inclusive, concorrendo ao Prêmio Team desse ano, não é isso? Exatamente. E esse ano eu tô concorrendo ao Prêmio Team comigo mesmo, porque eu tenho um outro disco que tá aí na sua mão. Uma atriz, né? Que é uma atriz que eu fiz com o meu compadre, parceiro, Cláudio Jorge. Esse é um disco mais samba mesmo, né? Um disco de pau. Um cantar à vontade, né? Esse, uma atriz, é um disco de estúdio que contempla a influência da cultura africana na música brasileira. E aí, como é que tá concorrendo contigo mesmo? Isso é tirar onda, né? Mas você sabe que já aconteceu isso? Em 1989 ou 90, o Kizomba, o samba que nós ganhamos lá em Vila Isabel, que ganhou o campeonato de 100 anos de abolição, estava concorrendo com a Lei da Razão. Aliás, os dois sambas estão aí no Cantar à Vontade. Pois é, falando em Kizomba, Luscar, Kizomba foi assim uma explosão de autoestima, né? Da comunidade negra, campeonato histórico da Vila. Como é que é pra você ser um dos compositores desse samba? Pois é, rapaz. É uma coisa emocionante, porque é um ano que marcou uma época, marcava uma época no Brasil, né? Queira ou não queira, a libertação dos escravos, seja lá como foi, teve naquele ano uma comemoração bastante substancial, expressiva. Depois, a Vila Isabel não tinha ganho ainda no grupo especial no Carnaval. E aconteceu justamente com aquele samba. E o samba hoje é sempre cotado assim como um dos melhores sambas de todos os tempos. É, um clássico de todos os tempos. Você imaginava que ia acontecer isso, que esse samba ia ter essa proporção, que a Vila poderia ser campeã com esse samba? Olha, a Vila, gente, o Martinho da Vila é autor desse samba, inclusive eu não estava mais na área de compositores, tinha saído. E o Martinho me chamou, me convidou a voltar pra concorrer, porque ele acreditava que eu tinha alguma coisa de África que podia ser dito nesse samba. Então, ele me chamou de volta, porque foi ele que me deu de presente uma viagem à África, quando eu lancei um disco em 1983. Então, algumas coisas desse samba... Vem a lua de Luanda, para iluminar a rua, nossa sede é nossa sede, de que o apartheid se destrua. Valeu, 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 zumbi. O grito forte dos palmares Que correu terra, céus e mares Influenciando a abolição Zumbi, zumbi, valeu Hoje a vila é que zomba É batuque, canta e dança Jogo em maracatu Vem, menininha, pra dançar o cachombu Vem, menininha, pra dançar o cachombu Oh, 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 nega mina Anastácia não se deixou escravizar Fala, Ricardo Oh, 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 Clementina O pagode é o partido popular Sacerdote, sacerdote Pegue a taça Convocando toda massa Neste evento que com graça Gente de todas as raças Numa mesma emoção Esta grisomba é nossa constituição Esta grisomba é nossa constituição Que magia, que magia Reza a AG1 e orixás Tem a força da cultura Tem a arte e a bravura E o bom jogo de cintura Faz valer seus ideais E a beleza pura Vem a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o avatade se misturou Pois é, foi por aí A gente acreditava sim E acho que foi parte desse campeonato Foi exatamente a nossa crença na vitória Acho que foi tudo colocado no lugar certo Eu estava no ano certo, o Martinho fez o enredo correto Escolheu os compositores corretos, né? Então, foi tudo uma junção aí Uma conjunção astral naquele ano Que fez essa grande festa, né? Exatamente Luiz Carlos, tem uma curiosidade O da vila do teu nome Não é de Vila Isabel? É Vila da Penha, é isso mesmo? É, não começou em Vila Isabel, não Eu moro num bairro chamado Vila da Penha Você nasceu lá? Eu nasci em Ramos Ramos, né? É E aí, de Ramos eu fui morar bem pequenininho Lá na Vila da Penha Onde eu estou até hoje Então, como aquela coisa de Eu tocava acordeon antes Então, já ia pra festinhas Tocar aniversário, São João Depois eu passei pro violão Já era a era da boemia Que eu andava com o pessoal mais velho Pra baixo, pra cima Botequim, samba Tomando umas e outras E aí, já começou Carlinho da Vila Era tempo também de ter um pseudônimo assim, né? Porque tinha o Martinho da Vila O Paulinho da Viola, não sei o quê E eu tava surgindo por ali Então, a analogia que o pessoal fazia Era de me chamar de Luiz Carlos da Vila Mas, da Vila da Penha Que é o bairro onde eu moro E depois, como diz Ney Lopes Eu fiquei Luiz Carlos das Vilas Porque eu entrei pra aula de compositores de vida Da Vila Isabel E o cacique de Ramos A que você nasceu lá no berço Sim É o cacique de Ramos Planta onde em todos os ramos Cantam os passarinhos das manhãs Lá do samba é alta bandeira E até as tamarineiras São da poesia guardiãs Guardiãs Lá do samba é alta bandeira E até as tamarineiras São da poesia guardiãs Cacique de Ramos é tudo na minha vida É lá que tudo começou É isso?